No feriado de Finados, um professor de química de 32 anos foi conduzido à delegacia da Polícia Civil por abastecer o veículo em um poço de combustível e não pagar. O homem ainda realizou direção perigosa e fugiu da Polícia Rodoviária Federal. Com o início da perseguição, o carro capotou na morada dos pássaros. O condutor nada sofreu, teve apenas danos materiais no veículo. Milhares de pessoas passaram pelos cemitérios da cidade para levar flores, velas e ainda realizarem as orações aos parentes e amigos que já morreram. Uma programação especial foi preparada com missas e cultos evangélicos. Marcos Antônio Campos foi condenado a quatro anos de prisão em regime aberto pela morte de um charretista em Poços de Caldas. O crime ocorreu em novembro de 2009 e a condenação foi decidida por júri popular. O réu ainda pode recorrer da sentença. Estreou na Rádio Difusora M1250 o Plantão da Tarde no comando do apresentador Paulo Marcelo de segunda a sexta-feira. O plantão movimenta a cidade com notícias relacionadas aos órgãos de segurança, política e utilidade pública. Na quarta, um acidente com vítima presa às ferragens foi registrado entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul. Ao descer a Serra de Poços, na primeira curva, o motorista perdeu o controle do caminhão e tombou. O caminhoneiro ficou preso às ferragens, mas passa bem. O caminhão estava carregado com caixas de bebidas e a carga ficou espalhada na rodovia. A polícia civil prendeu dois suspeitos de furto e receptação de diversos brinquedos que foram roubados de um depósito no Jardim Country Club. A mercadoria atendida estava avaliada em cerca de 10 mil reais. Neste mês, é realizada em todo o Brasil a campanha Novembro Azul. Em Poços de Caldas, muitas atividades estão acontecendo para conscientizar a população. Quase 70 mil casos da doença devem ser registrados este ano no país, conforme estimativas do Inca. O tumor é o tipo mais comum entre os homens, perdendo apenas para os de pele não melanoma. A votação do projeto de lei que institui o programa de incentivo à demissão voluntária aos servidores do DMAI foi discutido na sessão da Câmara desta semana. Um jovem de 20 anos foi baleado na quinta-feira no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Santa Rita de Caldas. A suspeita é que ele tenha levado um tiro na cabeça por um menor de 17 anos. O jovem permanece internado no setor de emergência do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, o autor do disparo já foi identificado e está sendo procurado. A assistência social do município e a guarda municipal visitaram vários locais, como a Praça Pedro Sanches, Teleférico e Urca. Foram abordados 15 moradores de rua e nenhum aceitou ajuda para ir para a casa de passagem, abrigos ou albergues da cidade. Um rapaz de 23 anos reagiu contra os assistentes e agrediu um deles. Quinta-feira foi um dia sem carros no centro de Poços de Caldas. O projeto Rua Viva foi uma oportunidade para que as pessoas pudessem vivenciar durante um dia como seriam as ruas sem o barulho, fumaça, risco de atropelamento e espaço ocupado pelos veículos motorizados, ou seja, uma cidade só para as pessoas. E na sexta foi dia de festa na cidade que completou 143 anos de muita história. Famosa por muitos atrativos, Poços de Caldas tem se destacado cada vez mais no cenário do turismo, economia e cultura. Poços caldenses e turistas se alegraram com a data e destacaram o valor da cidade. E ainda mostramos uma série especial durante toda a semana, destacando as riquezas da terra em homenagem aos 143 anos de Poços de Caldas.